E hora do recado do telespectador, é isso mesmo? Vai ser agora, meu diretor. 33 é o DDD, 99, 111, 14, 43. Aguento não. A filha pega a faca, corre atrás da mãe pra esfaquear lá, manilha. O filho vai agredir o pai, que é idoso. Não, vamos pra mensagem do telespectador. 33 é o DDD, 99, 111, 14, 43. Mudou mesmo, põe lá. Boa tarde, Nico! Mande um beijo para o meu pai, senhor Teresinho do Baixo Santa Helena. Esse é fã do Balan Geral, viu? Ele está fazendo aniversário hoje, dia 16 do 5, 79 anos. Aí, Nico, ele gosta muito de você, ele te assiste todos os dias. Seu Teresinho, já mandei áudio pra ele, já mandei vídeo. Esse é fã do Balan Geral, assiste todo santo dia. Faz uma foto minha com o seu Teresinho aí, ô, ô, Tainan. Posicionado aqui, ó. Posso ver esse cara aqui, ó. Ele é o cara, ó. Aí, tirou? Você não conseguiu tirar, depois você vai lá no fanpage e dá o print. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um alô pra minha mãe, Hilda Santana. Amo muito ela, somos de Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro, mamãe e filha! Viva a Dona Hilda! Viva a Amanda! Um beijo pra Novo Cruzeiro. Balança, Novo Cruzeiro! Boa tarde, Nico! E produção! Marcelo do Grande do Queza, né? Que Deus abençoe você sempre. Gostaria que você mandasse um forte abraço para o amor da minha vida. Cleide Abastos do Grande do Queza. Desde já, agradeço. Marcelo Bonifácio, do bairro de Lourdes. Vocês são nota mil! Olha lá, ó. Ele pediu lá, ó. Balança, governador Valadares. Falou, tá falado. É o Marcelo Bonifácio. E um beijo pra Cleide Abastos, o amor da vida dele. Olha o sorriso dela, quando lembra que o Marcelo ama ela. Olha lá, hein? Aqui você deixa, filhinho. Falando nisso, ó, Jare, eu vi aqui embaixo na JK hoje, de novo, o Rogério. Como se parece com o nosso diretor, né? Alô, Rogério! Descombi o segredo que as mamitas soam lá, tá? Boa tarde, Nico! Manda um alô pra nós! Socorre Noêmia, do Nova Vila Bretas, a ex-dência Alvaradares. Seu programa é nota mil! Parabéns! Socorre Noêmia, do Residencial Valadares. Eu ia lá direta pra comer omelete, na casa do meu amigo Jonathan, é... Aí o Jonathan foi embora pros Estados Unidos. Acabaram-se as omeletes. Próxima! Boa tarde, Nico! Olha só! Tá dormindo, Lamone. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu neto, que está fazendo um mês. Ontem. Ah, ele fez um mês ontem. Sou Eliane de São José da Safira. Eliane Pinheiro, minha filha. Pensa num trembão que é neto. Tá dormindo, Lamone. Próxima! Pode voltar a trilha agora, Gabigol. Oi, Nico! Boa tarde! Assiste o seu programa todos os dias na hora do almoço. Seu programa é nota mil! Eu sou o Toninho aqui do Barra Atalaia. Alô, Toninho! Viva o Atalaia! Nós estamos juntos, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Sou o Júnior. Eu e a minha esposa estamos ligados em você. Gostamos do seu programa. Não perdemos um dia do BG. Um abraço e que Deus abençoe seu dia. Você anota mil e mandou o polegar. Não perde, não. Não me abandona. É de segunda a sexta e nós estamos aqui. E não abandona o Saulinho também, não. Logo mais, 6h55. O campeão do horário da noite. Boa tarde, Nico. Estou curtindo o programa. O seu programa é nota 10. Sou o Genesi da Chácara, Arizona 2. Arizona 2 é lá, ali perto do... Do... Na ida ali pra frente do Castanho, não é, Jarão? Eu sei que tem o Arizona lá. Será que já é o Arizona 2? Manda aí, ô José Genesi. Explica direitinho, hein? Eu conheço a região toda aqui, ué. Olha lá. Balanço geral. Dez. Próxima. Aí, olha aí. Acabei de falar na criança, a comida que ele compra no restaurante, olha lá. É uma armita aqui, Jarão. Hoje ele entregou. Depois que eu descobri, eu gritei. Eu baixei, eu vi do carro e falei. Descobri seu segredo, viu? Sozinho do Júnior. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar? Rogério Silva do Bairro São Raimundo. Ô Rogério, manda o nome do restaurante do rapaz lá, pra quem me cumprimentou. Falou que é meu fã, mas esqueci o nome dele do restaurante. É um nome característico, mas eu esqueci. Isso é ovo frito, Jarão? Lasanha? Lasanha, né? Isso aqui é o que, Jarão? Lasanha? Lasanha? E isso tem negócio de barra lasanha? É o presunto, né, Lamonier? Linguiça na lasanha? Lasanha de linguiça? Tem isso? Ah, Lamonier. Pelo amor de Deus, próxima. Boa tarde, Nico Mendes Felício. Sou eu. Tudo bem com vocês, Tô Joia? Com a gente aqui está tudo bem. Claro, tá colhendo lá na horta, ó. Ó, sou a Marlúcia de Itumiritinga. Estamos aqui ligadinhos no melhor jornal do Brasil. Nico, manda um abraço pra mim e pro meu esposo Wellington. Você e sua equipe são nota mil. Um abraço pra todos do BG. Ô Marlúcia, se tiver galinha nesse quintal, você me avisa. Eu vou levar o Henrique aí depois, pra ele conhecer horta e conhecer galinha vivo. Só conhece galinha frita hoje, os meninos, né? Um beijo pra você e pro seu esposo Wellington. Viva Itumiritinga! Daqui a pouco tem mais mensagem. Tô esperando a sua, 33. Notou? DDD. 99,111,1443. Sério. Tá seguindo a TV Leste no Instagram? Arroba TV Leste OF. Arroba TV Leste O e o F de oficial. Tem o meu também, arroba Nicomete Feliz. E tem a fanpage do TV Leste no Facebook. Lá ficam as matérias postadas, né? Ah, eu perdi isso. Vai lá. Tamo junto!